É só me recompor, mas eu não sei quem sou Falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Tô dando sem direção, eu vou Concego sem radar, voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar, esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vir me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar O mundo me esqueceu, meu sol escureceu Vou ficando sem ar, esperando você voltar Vou ficar sem ar, esperando você voltar Vou voltar Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Legenda Adriana Zanotto